E aí, que bom te ver. É, a que hora sai do trabalho hoje? Oito. Legal, eu te encontro às nove, tá? Ok, onde? Eu não sei, é você que vive aqui. Na casa de pesca? Claro. Vou te comprar minhocas. Não vai dar bolo? Espera um pouco. Por que, por que daria um bolo? Não sei. Já estou esperando acontecer. Olha, se eu faltar, você tem permissão para nunca mais falar comigo enquanto eu viver. Jura? Juro. Tenho que ir. Tchau. Tchau. Ah, sim, deve ser muito bom, sim. Ah, eu acho uma boa ideia. Tudo bem? Eu vou pedir sopa barley da polícia montada. Ah, está. Ah, sim. Depois uma tigela de salada. E eu vou comer com você. Sim, vai mesmo? Tudo bem. Como assim? E depois eu acho... Ah, uma poça de peixe. É o meu favorito. Ok. Oh, moça. O que é esse velho 96, hein? Ah, é o nosso mundialmente famoso bife do boi de Paul Bunyan. São dois quilos e meio de carne de primeira. E se você ou qualquer um do grupo pedir o velho 96 e comer tudo, a casa banca é despesa. Não, nada mal. Querem experimentar, meninas? E você, chat? Eu acho uma boa ideia. Eu acho que... Falando sério, alguém já conseguiu...